Oh, deixa-me guiar e me apoiar o teu Deus Preciso fazer a tua vontade minha vida Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei Eu irei ao que for o Senhor Eu seguirei Eu irei ao que for o Senhor A graça não basta Que o amor nos sustenta Que o amor nos sustenta Eu seguirei Eu irei ao que for o Senhor 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 Eu irei ao que for o Senhor